Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Novinha vai bem assim, vem fazendo a posição Novinha então vem assim, vem fazendo a posição Tipo assim ó, vai ganhar só socadão Então faz a posição, é tapão no teu bundão Então faz a posição, é tapão no teu bundão Vai ganhar só socadão Vai ganhar só socadão Mais uma do RD Pega essa visão, novinha faz a posição Vai ganhar, tapa no bundão Vai ganhar só socadão Novinha do PT durinho, pega, pega a visão Novinha do PT durinho, pega, pega a visão Taca, 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 xota no ladrão Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Taca, 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 chota no ladrão Taca, 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 chota, taca, 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 caralho É o 2P no beat, tá vida? Tem que respeitar Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau do rão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau do rão Novinha vai bem assim, vem fazendo a posição Novinha então vem assim, vem fazendo a posição Tipo assim ó Pra ganhar só socadão Então faz a posição É tapão no teu bundão Então faz a posição É tapão no teu bundão Pra ganhar só socadão Mais uma do R&D Pegue essa visão Novinha faz a posição Pra ganhar tapa no bundão Pra ganhar só socadão Novinha do peitidurinho Pega, pega a visão Novinha do peitidurinho Pega, pega a visão Taca, 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 taca Ela senta com muita força Que mina cabulosa Gosta de ver o pau entrando E a xerrequinha rosa É putaria que não lança Pra essas criminosas É putaria que não lança Pra essas criminosas Bota a xerreca na reta É poque-poque na chuchote Bota a xerreca na reta É poque-poque na chuchota É putaria que não lança Pra essas criminosas É putaria que não lança Pra essas criminosas Bota a xerreca na reta É poque-poque na chuchota É putaria que não lança É poque-poque na chuchota No senta por cima da maca Volgada te olhando De costa, cara de safada Puxar meu cabelo assim Ficou molhada Chamando até o vulgo, sussurrando No senta por cima da maca Volgada te olhando De costa, cara de safada Puxar meu cabelo assim Ficou molhada Chamando até o vulgo, sussurrando No senta, cara de safada Não para, me arranha gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Deixar meu cabelo assim, fico molhada Chamando até o Gugu Sussu, não para Gugu Sussu, não para Ela tenta com muita força Uma mina tabulosa Gosta de roubar o entrando E a xeréquia rosa é putaria Que não lança Pra essas criminosas É putaria que não lança Pra essas criminosas Bota a xeréca na reta E poque poque na xoxote Bota a xeréca na reta E poque poque na xoxote É putaria que não lança Pra essas criminosas É putaria que não lança Pra essas criminosas Bota a xeréca na reta E poque poque na xoxote Bota a xeréca na reta E poque poque na xoxote Mas senta por cima da maca Falcada te olhando Te costa a cara de safada Puxar meu cabelo assim, fico molhada Chamando até o Gugu Sussu, não para Senta por cima da maca Falcada te olhando Te costa a cara de safada Puxar meu cabelo assim, fico molhada Chamando até o Gugu Sussu, não para Da xeréca no beat Não para, minha raia é gostoso Não para, me sinto, meu povo Não para, não para, não para Puxar meu cabelo assim, fico molhada Chamando até o Gugu Sussu, não para Gugu Sussu, não para Gugu Sussu, não para, não para, não para, não para A novinha senta pamba, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem É de pato que ela se amarra, pra se entrar no novinha se acaba Se afirma no colo do preto, na onda da palavra se machucada Ela pensa até que não, mas eu já sei o que ela quer Fortificante pra toda mulher, ela toma na hora que quer Vai pedindo pro jeito da vinha, abrindo a boquinha de uma palma que ela A novinha senta pamba, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem A novinha senta pamba, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem A novinha senta pamba, olha a jogada que ela tem A novinha senta pamba, olha a jogada que ela tem Tava querendo rever esse teu paquitão J.S. paredão J.S. paredão J.S. paredão J.S. paredão E eu já tô forte, forte forte, forte forte Nós pelo pente Mas pelo pente Mola aí, risa aí, hoje a lente é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e dancer Me bater, faz assim, e eu já tô fazendo, fazendo, fazendo Dois P no Beat Mas esse é o Dois P no Beat, caralho, só lança a dala Só porque eu sou menor, eu não entro no cariça Mano lá no lixinho, faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, nossa vinheta preparada São 24 horas, eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, fecha os olhos e deixa ver Você não resiste, meu nome, gente, é decepção Se pra fechar a noite eu vou de gato no chão Não é melhor, não é pior, somos apenas diferentes Com o bonde do lixinho, os menores são chapaguete Não é melhor, não é pior, somos apenas diferentes Com o bonde da coruja, os menores são chapaguete Tô dia a dia plantado na boca, essa novinha passa e sempre me folha Ela comenta entre as amigas que é dos treinos que elas atuam Eu muito calmo e posturado, arrasto pra base Geme no ouvido, gostoso uma real Ela quer sentar, quer tomar, essa bandida tá querendo Quer jogar gostoso por menor do movimento Ela quer sentar, quer tomar, essa bandida tá querendo Quer jogar gostoso por menor do movimento Quer sentar gostoso por menor do movimento Quer sentar gostoso por menor do movimento Quer sentar gostoso por menor do movimento Quer jogar gostoso por menor do movimento Eu só boto a piroca, ela corte pra fora Só tira a piroca, ela puxa pra dentro Só tira a piroca, ela puxa pra dentro Toda hora, tá dando na chota E fazendo esse termô Toda hora, tá dando na chota Fazendo o mesmo movimento Tira e bota, bota, tira a piroca de perto Eu tiro, boto, boto, tira a piroca Se ligou? Eu tiro, boto, boto, tira a piroca de perto Eu tiro, boto, boto, tira a piroca de dentro O sonho da mena azada é o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa com roupa de academia Eu não quero saber eu vou tacar Se ela não foi gostosa a roupa que fez ficar Se ela não foi gostosa a roupa que fez ficar Vai me bota com força me pega bolado jogar tudo dentro Mestre safado não fica ganhado dá tapa no rabo Desse jeito eu me amarro dá tapa na cara me deixa maluca Chupa com gosto a buceta que é tua me foca sem pena que eu perco a postura Eu gosto disso dos que machuca Me bota com força a piroca na vagabunda Eu gosto disso porra dos que machuca E bota com força a piroca na vagabunda Eu só me envolvo com tralha com bandido ou elegante Os da cintura quadrada eu acho muito excitante Vou passar roçou na buceta nos traficantes Vou passar roçou na buceta nos traficantes Vai que eles me dá moral me dá pau e ainda dá skank Vou passar roçou na buceta nos traficantes Eu só boto a piroca e ela coxa pra fora Eu só tiro a piroca e ela puxa pra dentro Eu só boto a piroca e ela coxa pra fora Eu só tiro a piroca e ela puxa pra dentro Toda hora eu tarado na xota E fazendo esse mesmo oh oh Toda hora eu tarado na xota Fazendo o mesmo movimento Eu só boto a piroca e ela puxa pra dentro Eu tiro, boto, boto, tira a piroca Se ligou? Eu tiro, boto, boto, tira a piroca de dentro Eu tiro, boto, boto, tira a piroca de dentro 줄. Tem que ver que cena Fico minha doideira Fico minha doideira Fico minha doideira Fico de pista Aí eu comecei a colocar Que cena mais linda Falei não Vou gravar um vídeo Ela falou assim com o bico Já me pensei Amor, eu passo a cada dia e você sabe que eu coloquei Cheguei, liguei, a EPP já tô na porta Fó não imaginava, o que? O grão pra minha sogra Que cena, ela não bateu no lado, assistindo novela Irritência, eu não bateu no lado, eu com a fila dela Que cena, ela não bateu no lado, assistindo novela Irritência, eu não bateu no lado, eu com a fila Vinha na casa da sogra, eu só não dá beia Quando ela ia voltar, tu vai sentar Na pica antes da sua mãe chegar e se lombrar Tô fuga, só janela, eu vou pular Tu vai sentar na pica antes da sua mãe chegar e se lombrar Tô fuga, só janela, eu vou pular Eu botei ela de 4 e 3zão, eu botei ela de 4 e como gradão Chapadão de beck com o celular na minha mão Eu botei pra gravar com o madão Com o flash ligado, celular na mão Ela olhou e falou, orde pra mim Se tua filha é de maior, diz ela, faz o que bem quer Se tua filha é de maior, diz ela, faz o que bem quer Se tua filha é de maior, diz ela, faz o que bem quer A xeré que é dela, ela dá pra quem disser A xeré que é dela, ela dá pra quem disser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se tua filha é de maior, deixa ela, faz o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela, faz o que bem quer A xeré que é dela, ela dá pra quem disser A xeré que é dela, ela dá pra quem disser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau